Estou tendo a chance de testar e realizar um review sobre os fones FreeBuds 4i da Huawei. Além de ser bem elogiado pela comunidade, é mais barato que o seu irmão maior, o FreeBuds Pro, mantendo ainda o cancelamento ativo de ruído e trazendo uma grande autonomia de bateria. Além do uso diário para escutar músicas, também irei demonstrar o uso desse fone durante a jogatina em relação à latência, já que a Huawei diz que FreeBuds 4i está preparado para uso em jogos. Ao final, caso tenha interesse em conferir mais detalhes, o link do produto está na descrição desse vídeo. Inicialmente falando sobre o design conforto, o FreeBuds 4i está disponível em três cores, preto, branco e vermelho, todas com um aspecto brilhante como uma cerâmica. A versão que tenho em mãos é um vermelho mel muito bonita e se destaca no ouvido pela cor. As hastes dos fones são um pouco grossas e ele apresenta três tipos de ponteiras em borrachas, separadas em embalagens que acompanham a caixa do fone de acordo com o tamanho que você precisa. As hastes têm ímãs fortes o suficiente para impedirem que os fones caiam da caixa, mesmo os colocando de cabeça para baixo. Achei o fone muito confortável no ouvido e ao mesmo tempo bem fixo, mesmo que eu me balance em atividades físicas, eles não caem. As ponteiras são diagonadas, permitindo ficar com eles muito tempo sem sentir desconforto. Sobre recursos, o Huawei FreeBuds 4i pode ser conectado a qualquer dispositivo via Bluetooth e funcionar como fone de ouvido sem fio padrão. No entanto, para obter todos os recursos extras, você precisa do aplicativo Huawei iLife. Basta baixar gratuitamente na loja de aplicativos do seu celular. O aplicativo permite que você verifique os níveis de carga da bateria e personalize as funções dos sensores que estão nas hastes dos fones de ouvido. Cada lado tem uma função e o padrão é tocar duas vezes para reproduzir ou pausar, tocar e segurar para alternar entre os modos de controle de ruído. Existem três modos, cancelamento de ruído, desligado e reconhecimento. Você pode desativar alguns deles por meio do aplicativo. O modo desligado é o padrão no FreeBuds 4i. Nesse modo é possível notar que a supressão passiva de ruídos por si só é muito boa devido ao ajuste das ponteiras nos fones de ouvido. Posso confirmar que esta é a maneira ideal de ouvir música caso não esteja em um ambiente muito barulhento, pois tem a vida útil de bateria mais longa. O modo reconhecimento ativa o microfone externo e amplifica os sons ao seu redor. Comigo funcionou muito bem ao ir andar de bicicleta e ao mesmo tempo ter uma excelente percepção sonora em momentos que poderia acontecer um acidente. O cancelamento de ruído é o principal recurso. Não existem muitos fones de ouvido TWS com bom cancelamento de ruído nessa faixa de preço no mercado. E a Huawei fez um excelente trabalho com a implementação do recurso. Os microfones detectam muito bem o ruído ambiente do escritório ou em casa e reduzem os ruídos significativamente. Os fones de ouvido também oferecem ótima experiência de som durante as chamadas, ligações. Os FreeBuds 4i tem um sistema de microfone duplo que reduz o ruído do vento externo e possui uma tecnologia que localiza de onde está vindo a sua voz. Isso melhora a clareza em ligações. O Huawei FreeBuds 4i tem uma célula de energia de 55 mAh em cada fone e o case tem capacidade de 215 mAh. A empresa afirma ter um tempo de reprodução contínua de 10 horas a 50% de volume, com cancelamento de ruído desligado. Nos meus testes consegui usar tranquilamente por cerca de 4 horas e meia com cancelamento de ruído ativado, sem me preocupar em carregar. Você também obtém um tempo de recarga decente de cerca de 30 minutos para o FreeBuds 4i, o que significa que você raramente terá problemas com carregamento. Os botões e a case completamente drenados levam menos de uma hora para recarregar. Ela possui uma entrada tipo C que tem um carregamento rápido. Falando sobre a qualidade do som, o Huawei FreeBuds 4i tem diafragmas poliméricos e drives de bobina dinâmica de 10 mm, que funcionam bem juntos e trazem um som nítido. Os fones são uma escolha sólida para o dia a dia. O som é equilibrado e os vocais são bem definidos. Não há nenhum equalizador no aplicativo iLife, então você só pode ajustar o som se o dispositivo que você estiver ouvindo tiver algum tipo de equalizador. Agora irei demonstrar as percepções que tive utilizando o FreeBuds 4i para jogar. Sempre que eu clico e que você escuta um som, é tipo imperceptível mesmo, só me dá para jogar de boa. Agora sim, eu estou testando aqui o som saindo do meu celular, vindo para o computador, vindo para o dispositivo Bluetooth e vindo para o meu fone. Depois tem que fazer um teste do celular direto para o fone. E aí eu vou botar no microfone da câmera para vocês verem se tem um delay ou não. Eu acho que ele deve ter um pequeno delay ainda, na prática tem, na teoria tem, né? Mas tipo, dá para jogar de boa, entendeu? Dá para jogar de boa. Vocês podem ver aí, velho. Eu acho que, até porque a própria Huawei disse que ele tem tecnologia de baixa latência, Bluetooth 5.2 também. Eles só não falaram se era o APTX, LL, Low Latency, Baixa Latência. Esse tem menos de 40ms de latência. Eu já tenho uns aparelhos assim Bluetooth aqui que tem e eu uso em live de boa para jogar. Uma coisa boa dele é isso aqui, ó. Na hora de treinar, dois cliques e a música toca. Se eu quiser parar, dois cliques e a música para lá. Ela está minimizada no PC e quando tiver fazendo live isso não vai atrapalhar em nada. Se liga assim, ó, captura de tela, vou abrir aqui para vocês, ó, está capturando minha tela. Eu play. Vai pausar agora. Está no play lá, né? Vai pausar. Pausou. Então isso aqui é uma mão na roda para live, tá ligado? Quando eu não quero mexer no PC nem nada, eu consigo fazer tudo aqui pelo fone de ouvido para a música da live e tudo mais. E apesar de ser excelente em música, ele também serve para você jogar jogos mobile, né? Ou jogos no computador, como eu estou fazendo agora. O som vai vindo do PC. Um Bluetoothzinho, cara, que é besteirinha. Olha só o Bluetooth, não tem nenhum segredo, ó. Esses de Camelot mesmo, ó. Um dangulzinho de Camelot Bluetooth 5.0. Olha só, agora eu deixei os fones aqui já no microfone de lapela. E eu vou tentar tirar e vocês vão perceber a latência que tem ou não, certo? Estou já com vocês agora, ó. Então eu tiro. Botando a mídia para ficar mais fácil. É quase imperceptível o som do tiro correndo aqui, ó. Fica bem perfeito. Agora, no automático. Para concluir esse rápido review, o Huawei FreeBuds 4i está facilmente entre os fones de ouvidos com cancelamento de ruído sem fio mais interessantes nessa categoria de preço. A empresa fez um bom trabalho aqui. O conforto nos ouvidos, o excelente desempenho na bateria, as funções de se isolar dos barulhos ao redor ou de aumentar a percepção dos sons em sua volta criam um ótimo pacote no geral. Um ponto negativo que também existe na categoria desses fones é a não possibilidade de alterar o volume diretamente nas hastes dos fones. Fora isso, o FreeBuds 4i são altamente recomendados pela qualidade de construção, som equilibrado e a boa experiência com seus recursos. Caso tenha interesse, basta conferir os links de compra que estão na descrição. Bom, galera, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o gostei aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Me siga no Instagram, arroba Let's Code Droid. Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo. Falou! Bye-bye!